E o mico do ano aconteceu, galera, aconteceu. E quem foi ela? Foi a Ludmilla. Ela foi convidada para cantar na Fórmula 1, né? Hoje, que aconteceu hoje. E simplesmente, galera, ela deveria cantar o hino nacional, né? O hino do seu país. E simplesmente ela bugou. Eu não sei se ela não sabe a letra da música ou se simplesmente ela esqueceu a letra do hino nacional. Olha aqui ela, olha. Juntamente com o seu presidente. Para deixar bem frisado aí, para frisar bem, que ela é lacradora. Ela é lulista. Fez campanha aqui com o seu presidente durante as eleições. E só para deixar bem claro e deixar aqui registrado que ela está, sim, incluída aí na nossa listinha, né? De boicote. A qualquer momento, o boicote para a Ludmilla vai chegar. E eu vou compartilhar com vocês aqui, galera, esse momento onde ela ou ela esqueceu a letra do hino nacional ou ela simplesmente não sabe cantar o hino nacional. Que vergonha para um artista lacradora não saber cantar o hino nacional. Que vergonha. Já deixa aqui a sua risada, compartilha esse vídeo e me segue para muito mais. Vira a doipiranga, as margens facidas... Vira a doipiranga, as margens facidas... Legenda Adriana Zanotto